Você vai cantar o que pra nós, Jamara? A primeira de hoje, então, a gente vai fazer o que tiver que vir, virá. E vem mesmo. Tá aí a primeira de hoje aqui no 100% Caipira. Vamos lá. Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas veja seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no teu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando Não te quero sofrendo Entrego os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viverá, virá Com toda força que tem a paixão Que vai domar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no teu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando Não te quero sofrendo Entrega os pontos, mas não saio perdendo Entrega os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viverá, virá Com toda força que tem a paixão Que vai domar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que se perde tem amor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E do jeito que tiver que viverá, virá Com toda força que tem a paixão Que vai domar seu coração Com toda força que tem a paixão És uma louça Que vai dominar mundo como você tem Ellen Uma movida ... Alguma atenta ... Negressão ... COSA ... Nós hevam ... Um amor ...